Graças e paz, meus amados irmãos, queridos, da parte de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nesta manhã, uma consagração abençoada, a qual o Senhor falou através do louvor, através da palavra. O Salmo de hoje é um Salmo muito conhecido, o Salmo 23, que diz, o Senhor é o nosso pastor. E o nosso pastor hoje falou conosco, através da palavra do salmista Davi, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa vir na próxima consagração, né, irmã Marlene? Amém! Fazer uma grande obra, que não podemos parar!